Foi tudo dado ok, aguardando somente a largada. Os bateadores já ligaram as motos, atenção. Todo mundo pronto já, só aguardando a largada. Atenção senhoras e senhores, a largada será o toque da sirene dos batedores do 4º Batalhão de Polícia do Exército. Atenção! 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 Se quiser limpar brigada, se prepara pra sofrer Se quiser limpar brigada, seouncerBR componentes de 냄새, daquilo Se quiser limpar brigada, se quiser limpar brigada Se quiser limpar brigada limpar�otor A África precisa de uma tropa de ELT Chama o Bifay pra missão em Moçambique A África precisa de uma tropa de ELT Chama o Bifay pra matar os traficantes A África precisa de uma tropa de ELT